Fieber, afaste-se daí Por favor, não aperte esse botão Você tem que confiar em mim Porque eu deveria Depois de ter roubado lixo atômico Depois de ter mentido pra nós o verão inteiro Eu nem sei quem você é Você tem que confiar em mim Eu ainda não sei quem você é Você tem que confiar em mim